De meia e alta a barca é um quilo só da banca Joga Marlin nessa falta porque hoje ela vai bater Tem do peixe, tem da onça, dois cheques tem na responsa Bota fogo nessa ganja, sua espécie vou aceitar Geme, geme, sua vadia, tá molhada e com a piscina Meu vô com você gemia, pedia e eu batia Sua fotícia e camisinha, toda cheia de marquinha Meu olho já tá sumia, já é minha vadia Cheio de droga eu quero mais, quando mais uso mais high Se a beat me satisfaz, eu faço grano e fumo raio Dinheiro nunca é demais, só gira se for sagaz Peita se tu for capaz, se a guerra não tem paz Porque de meia e alta a barca é um quilo só da banca Joga Marlin nessa falta porque hoje ela vai dar De meia e alta a barca é um quilo só da banca Joga Marlin nessa falta porque hoje ela vai dar Dia no azante bom, é whisky e marrom Joga dinheiro no chão, pra nota é disposição Mente cravado em cifrão, cada dia em poluição Pra chegar em um milhão, pra nada sem ir no pau No, 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 corre das notas, sem perder igual videota Pra ganhar mais que de alta, vai chuva e chuva de chata Se agora ela chora, arrepende e implora Baby eu já perdi a hora, bye bye não venci agora Didi de meia e alta a barca é um quilo só da banca Joga Marlin nessa falta porque hoje ela vai dar De meia e alta a barca é um quilo só da banca Joga Marlin nessa falta porque hoje ela vai dar De juju tipo ciclope, os mochilinha nem trichão Quer fogo é se ver os copos, eu quero ver e me pegar Pego combo de ciróquia, cheio de puta e recalvo E só cola se for dos forte, essa vadia é mal De planta em colombia, só pra onda aumentar Enquanto ela me mamar, minha nota eu vou contar Chupa, chuva, vai de ar, até eu me levitar Só para quando eu mandar, dessa buceta leva o chá Senta, senta pra gozar, vamos, vamos flutuar Dessa grana eu torrar, nesse mundo vai de ar Até minha conta aumentar, money, money eu vou queimar Sem ela me decifrar, quero que se fode lá Eu mano nem sei o que foi isso